Margarete invade maternidade e faz barraco ao conhecer neto de Virgínia e Zé Felipe. Gente, o que era para ser um momento de pura alegria com o nascimento de Zé Leonardo, filho de Virgínia Fonseca e Zé Felipe, se transformou em um verdadeiro campo de batalha. A maternidade estava cercada por jornalistas e fãs ansiosos por qualquer novidade, mas ninguém esperava pelo furacão que estava por vir, Margarete, a mãe de Virgínia. Chegando com uma energia explosiva, roupas chamativas e óculos de sol enormes, Margarete entrou no hospital como um furacão, sem se importar com a multidão ao redor. Estou aqui para ver meu neto, ela anunciou, determinada a causar impacto. E conseguiu. No quarto, Virgínia ainda se recuperava do parto, tentando manter a calma. Oi mãe, este é o Zé Leonardo, disse ela, segurando o bebê nos braços. Mas Margarete, com uma expressão que misturava orgulho e crítica, respondeu, Ele é lindo, Virgínia, mas espero que você saiba o que está fazendo. O clima já estava tenso, mas ficou ainda mais pesado quando Zé Felipe tentou cumprimentar a sogra. Oi sogra, é bom ver você, disse ele com um sorriso forçado, que Margarete prontamente ignorou. Espero que você esteja pronto para ser um pai de verdades, é Felipe. Isso não é uma brincadeira de redes sociais, disparou ela, alfinetando sobre a festa recente que gerou polêmica. Margarete então começou a dar opiniões sobre como o bebê deveria ser criado. Virgínia, você precisa ser mais firme. Não deixe ninguém te dizer o que fazer, nem mesmo ele, apontou para Zé Felipe. Tentando manter a paz, Virgínia respondeu, Mãe, estamos fazendo o nosso melhor. Vamos criar o Zé Leonardo juntos, como uma família. Mas Margarete não recuou, eu sei do que estou falando, Virgínia. Eu te criei sozinha, sem a ajuda de ninguém. Sei como as coisas funcionam. Zé Felipe, claramente frustrado, respondeu, Eu estou aqui e vou estar presente na vida do meu filho. Nós somos uma família. A situação só piorou quando Poliana Rocha, mãe de Zé Felipe, chegou ao quarto. Sabendo da chegada de Margarete, ela decidiu intervir. Margarete, você precisa respeitar o espaço deles. Eles sabem o que estão fazendo. Mas Margarete, com sua personalidade forte, não recuou. Estou aqui para garantir que minha filha e meu neto estejam bem. Se isso incomoda alguém, paciência. Do lado de fora, os paparazzi capturavam cada detalhe da confusão, enquanto as redes sociais explodiam com especulações sobre a briga entre as avós do bebê. Os fãs se dividiam, alguns apoiando Margarete por sua preocupação, enquanto outros criticavam sua interferência. O ápice do barraco aconteceu quando Margarete, em um acesso de raiva, declarou, Se vocês não conseguem lidar com isso, talvez eu deva levar o Zé Leonardo para casa comigo, onde ele estará seguro. A declaração chocou todos no quarto. Virgínia, em lágrimas, implorou, Mãe, por favor, não. Não faça isso. Eu preciso de você aqui, mas precisamos fazer isso juntos. Zé Felipe, visivelmente irritado, levantou-se e disse, Margarete, este é nosso filho. Virgínia e eu decidiremos o que é melhor para ele. Você pode ajudar, mas precisa respeitar nosso espaço. Margarete, percebendo que havia ido longe demais, respirou fundo e recuou, eu só quero o melhor para vocês, disse ela com um tom mais calmo. A situação finalmente começou a se acalmar, mas as cicatrizes daquele confronto permaneceriam. A visita de Margarete, que deveria ser um momento de alegria, expôs ainda mais as tensões e desafios enfrentados por Virgínia e Zé Felipe. A mídia, sempre atenta, não perdeu a oportunidade de transformar o evento em um grande escândalo, com manchetes sensacionalistas sobre o barraco na maternidade. Enquanto isso, Virgínia e Zé Felipe, cansados e emocionalmente exaustos, tentavam encontrar um caminho para seguir em frente. A chegada de Zé Leonardo trouxe à tona não apenas a alegria de um novo começo, mas também os desafios e as complexidades de suas relações familiares. A novela da vida real continuava, com novos capítulos de drama e polêmica à espera de serem escritos. E o público, sedento por mais detalhes, aguardava ansiosamente os próximos desdobramentos dessa saga intensa e repleta de emoções. Até agora, não sabemos se tudo isso realmente aconteceu ou se são apenas rumores dos fãs, mas vamos aguardar os próximos capítulos.